E aí minha gente, tudo bem com vocês? Sabe aquela área do seu cabelo que é esquisita, que tem vida própria? Então, eu também tenho e a minha está aqui. Essa parte, ela é complicada, tem polosidade alta, ela tem assim, vida própria. O toque do cabelo é esquisito e por mais que eu tente, muitas vezes com alguns crimes, finalizar assim com muito cuidado, passar mais produto, ainda assim fica difícil. O que eu fiz? Eu separei os cremes para pentear que me ajudam a ter uma cara melhor nessa área. Não sei por cento porque não fica, mas fica um pouco mais equilibrado em termos de definição. Primeiro, eu quero te pedir o seu joinha, que ele é muito importante e também quero saber aqui embaixo nos comentários qual creme que você tem que é coringa para essa área que é complicada. Compartilhe aqui embaixo. Vou iniciar pelo que eu estou usando hoje e esse que me surpreendeu absurdamente. Eu não esperava, assim, tudo isso dele. Inicio pelo comprimento porque está grandão, né? Mas o foco não é esse. O foco é falar dessa partezinha aqui e quero que vocês olhem bem para ela. Essa aqui em especial é a mais difícil. Aqui também eu tenho uma parte complicada, mas aqui, essa parte aqui, ela é muito mais difícil. E se vocês forem comparar com o restante, eu vou ver que não é uma definição muito bacana, mas é o melhor que eu consigo, ok? Esse aqui, então, é o Coline Supersebaraço ou Coline Naranjinha. Eu não esperava metade do que esse creme me ofereceu. Não esperava. E ele me surpreendeu muito, muito mesmo. Lembrando que todos os cremes daqui, eles são no e low pool, ok? Então, já pudei adiantar a situação aqui, gente. Muito bom. O cabelo fica macio, toca gostoso, grande e consegue segurar essa área. E olha que ele é um creme que é um pouco mais mole. Por isso que eu não esperava ser tanto dele. Ele me entregou tudo e mais alguma coisa. Então, para mim, esse aqui me ajuda bastante nessa região complicada de vida própria. Me ajuda bastante mesmo. Segundo creme, aliás, vou para o segundo e para o terceiro. Também da Coline, né? Porque todos eles, gente, sem exceção, foi uma surpresa para mim imensa e também para muitos dos que me acompanham. Em especial, esse aqui, nossa, eu nunca vi esse tanto comentário num vídeo sobre retorno. Cássia, ele é bom. Segurou meu cabelo, deu day after. Ficou grandão meu cabelo. Nossa, virou minha paixão. É sério. Esse aqui, ele entregou tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Esse aqui, então, em especial, também adoro ele. O cabelo, ele fica com uma curvatura um pouco diferente. Eu gosto do que ele me fornece. Ele é muito similar aqui, mas eles têm, assim, um tchanzinho diferente. Esse daqui, deixa eu com ele um pouco mais macio, mais gostoso, até mesmo porque esse aqui contém mais olhos, ele é mais pesado. Mas, para mim, os três seguram muito bem essa região aqui que é complicada. Seguindo, agora não tem mais Coline, vamos para ápice. Todos os dois, tanto o Crespo Power quanto o África, em mim, seguraram muito bem essa região. Quem assistiu, por exemplo, a Batalha, eu almocei muito bem, tanto lá de cá quanto lá de cá. E, assim, ambos os lados ficaram ótimos, ótimos. O que difere, realmente, aqui um do outro é porque esse aqui é um clima muito mais pesado, porque eu tenho muito mais manteiga e muito mais óleo. Esse aqui é um clima mais leve. Mas, ambos, em mim, me daram, assim, uma definição muito boa nessa região que é difícil. Nossa, e... Ai, gente, é bom você encontrar cremes assim. E eu fico rindo porque tem creme que eu passo, passo, reaplico, vou lá. Eu tento fazer... Sabe a tesourinha? Sabe aquele dedo liso que você enrola o fio, assim, no dedo? Quem viu a minha live nesse último sábado viu que eu tentei fazer isso e eu piorei a situação. Então, assim, quando tem um que, além de ser bacana no restante, é bom aqui, eu quero esse creme pra mim, ok? Então, ficamos aqui com os três colenes, Crespo Power e o creme África da Ápice. Também gosto muito dos dois cremes da Soul Power. Aqui eu tenho o cacau e aqui eu tenho o avocado. Os dois, os dois, sem exceção. Quem gosta de coco, esse aqui você vai carregar pra sua vida. O cabelo fica lindo num todo. Num todo, gosto dele. Tanto aqui na parte da frente quanto também aqui na parte de trás. Porque eu também, essa parte da frente, não é tão fácil também assim. Essa partezinha aqui mesmo do comecinho aqui, ó, que é mais curtinha, ela não desenvolve muito bem. Não é qualquer creme que segura essa área. Não é, não é. Todos aqui seguram tanto aqui quanto também aqui, ok? O avocado, quem também me resenha, viu um cabelo com um brilho muito bonito. Não tem tanto brilho quanto tem o creme de coco e cacau. Coco e cacau, mas tem um brilho muito bacana e ambos seguraram muito bem essas regiões porosas. Também, nossa, o creme da Mavi também segurou bastante. Uma coisa que eu, só um adendo aqui com relação ao creme da Mavi, eu usei ele foi semana passada. E no day after, eu me lembro que eu fui tirar uma foto na academia. E aí, eu fiquei lá de uma moça, logo depois que a gente deu uma foto, ela falou assim, nossa, tá tão cheiroso o seu cabelo. Tá com cheiro tão gostoso, o que você usou no seu cabelo? E eu adoro creme cheiroso. Esse aqui especial tem um cheiro muito bom. É um creme que contém muito óleo. Então, tem que tomar cuidado para não passar demais. E ele segura muito essa área aqui. E olha que eu tenho um cisma com gel creme, mas tanto esse aqui quanto o gel creme da Colene são excelentes para essa área. Também tenho aqui o creme da Negra Rosa, que é o merengue. Também é muito bacana para essa área. Só tem que tomar cuidado porque ele é um creme pesado também. Ele contém muito óleo, muita manteiga de abacate. Então, se você aplicar demais, ele pode dar um peso. E até, no caso, eu transferir na sua mão, certo? O meu, que é um deserto, eu senti um pouco isso. Então, se o seu cabelo não for tão deserto quanto o meu, tem que tomar cuidado com esse creme, tá? Mas ele segura bastante essa região mais difícil. E, por fim, aqui tem o 2 em 1 da Arvenzes. Fantástico para essa região. Fantástico. E, em relação a Arvenzes, que eu já vi no comentário, ou você ama ou você também detesta. Porque ele é um creme que parece que é 8 ou 80. Mas a maior parte gosta bastante. Em mim, ele foi muito bom. Me deu um ótimo day afters. E o cabelo ficou macio, bonito. E, de novo, segurou bastante essa região. Deixa eu olhar aqui, se eu não esqueci nada. É, é isso. Eu acho que eu fui muito rápido. Mas lembre-se, todos os nomes vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo e todos têm resenha, ok? Todos são no pool. E é isso. É isso. Se você não colocou aqui embaixo pra mim, coloque pra mim aqui qual creme que você tem em sua casa que segura essa região. Compartilha aqui embaixo porque essa informação é muito importante. Esse vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Um beijão todo mundo com Deus. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus